O próximo projeto, que também no âmbito do ADN Criativo, surge de uma parceria que o Aldax tem com a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Consiste em quê? Consiste em nós desenvolvermos um bootcamp, que agora vamos fazer um brevemente, em novembro, se não estou enganado, e consiste em juntar alunos do ISCTEC, da Faculdade de Belas Artes, da Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, do ISLA e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Misturamos aquilo tudo, tipo bimbi, não é? E no fim, o que é que acontece? Temos projetos super criativos, super inovadores. Este projeto não participou no bootcamp, mas foi referido que era um projeto de referência que estava a ser trabalhado na Faculdade de Belas Artes, e em prol desta nossa parceria, portanto, desafiámos o João Costa a participar do ADN Criativo. Uma salva-lhe para o João! O fabulado para as Belas Artes de Lisboa. João, vais ter mesmo que explicar isto. Está bem? Boa tarde. Estás bom, João? Está tudo bem. Está tudo bem? Estou bem disposto? Espero que esteja tudo bem com vocês. Sim. Vamos a isso. Vamos. Se quiseres ter mais alguma coisa, o tempo ainda não está a contar. Ainda não? Se quiser alguma coisa, vá para casa. Queria agradecer a Deus, é um apanho. Vamos começar, então. Uma salva-lhe para o João. Está nervoso. O meu nome é João Costa, sou aluno das Belas Artes e venho aqui apresentar o projeto BAKE, que é um laboratório de fabricação para a Faculdade de Belas Artes. O BAKE vai ser um Fab Lab e vamos levar um Fab Lab para a Faculdade de Belas Artes que ainda não existe. O que é um Fab Lab? O conceito já é conhecido, não sei se por todos, portanto, graficamente seria isto. É um espaço de co-working que envolve metodologia virtual ligada aos computadores, máquinas controladas por computador, oficinas, algum trabalho manual e eletrónico. É um conceito criado no MIT, no laboratório de Beats and Atoms, e é um laboratório que pretende ser aberto a toda a gente, portanto, onde se pode criar e levar do virtual para o físico. O projeto é desenhado no computador, quase toda a agenda da área criativa desenha coisas no computador, designers ainda pior porque tem que os prototipar. Qual é que é o equipamento de base de um Fab Lab? Portanto, é uma laser cutter, uma máquina para corte de vinil, uma CNC grande e uma 3D printer, uma impressora 3D, daqueles plásticos que estão agora muito em voga. Isto realmente é o material essencial para prototipar. O que é que se pode fazer no Fab Lab? Quase tudo. Aqui o limite é mesmo a imaginação e as capacidades que se tem num programa de modelação 3D no computador, porque é daí que depende das máquinas e aquilo que se vai produzir. Mas basicamente é tudo. Quem é que está a frente do projeto BAC? Sou eu e mais dois colegas, alunos da Licenciatura de Desenho de Equipamento, motivados, criativos e empreendedores, muito importante, e que, como 10 anos, temos necessidade de prototipagem. E foi esta a nossa oportunidade, porque na faculdade não há equipamento para rápido prototyping, pelo menos a funcionar. E, como tal, e com algum contacto com as tecnologias de prototipagem em 3D, de impressão, decidimos avançar com este projeto. Dentro da Faculdade de Belas Artes, temos cerca de 210 alunos de desenho de equipamento, com necessidade de prototipagem, 180 alunos de escultura, potenciais utilizadores deste tipo de tecnologia, e com a fusão das duas universidades, vamos dizer, 50 mil alunos. Portanto, quais é que são as parcerias que podem surgir daqui? O equipamento da Faculdade de Belas Artes é uma máquina de ciência grande, que não funciona, e tem realmente as oficinas muito bem equipadas. Pronto, que é onde, desde sempre, se têm feito os prototipos de quaisquer projetos que lá apareçam. O que é que nós pretendemos? É levar uma impressora 3D, para já é aquilo que está a faltar, para passar do virtual para o físico, e dinamizar a relação com a indústria, estreitar e começar a fazer alguns projetos em parceria com empresas ou associações ligadas ao desenvolvimento industrial. O BAKE vai ser realmente direcionado para os alunos de Belas Artes. Portanto, prioridade. Prioridade aos alunos à exploração da forma, à exploração em design, à produção e ao co-working com as empresas, que é essencial neste momento, por questões de emprego, toda a gente sabe que não está bom. Para os alunos, o que é que nós vamos oferecer? Serviço de maquetagem, workshops, acessoria em auto-produção e organização de exposições. Estas duas últimas, mas principalmente a punitiva, é muito importante. É a criação das marcas, é a criação de autor. E realmente é o que dá bastante dinheiro. Pronto. Aos investigadores, o que é que vamos oferecer? Prototipagem e maquetagem. Um exemplo é uma parceria que eu estou neste momento a participar com o ISD e CapLux, em que estamos a desenhar um equipamento para medir os batimentos cardíacos. Isto é um exemplo de uma parceria que pode acontecer e do serviço que podemos oferecer aos investigadores. Para as empresas que solicitem o nosso serviço, investigação, prototipagem, desenvolvimento de produtos. é aquilo que pode, no futuro, surgir como parceria entre alunos e uma empresa, emprego. Custos. A compra da 3D Printer, o arranjo da CNC que existe, os recursos humanos, nós os três, e os consumíveis para as máquinas, fresas e bobinas de plástico para as impressoras 3D. A parceria principal é realmente a faculdade. Vai-nos fornecer o espaço, a eletricidade, a internet e a máquina de CNC grande que nos comprometemos a arranjar. Portanto, é essencial. É onde estão os alunos e onde nós queremos estar próximo dos alunos, porque somos também alunos das Belas Artes. Outra parceria, marcas de impressoras 3D. Por exemplo, temos a Be The First, uma marca portuguesa que ainda não apareceu, mas já surgiu agora em Agosto. E marcas estrangeiras. Para quê? Para nos fornecerem a marca gratuitamente e nós podemos ser um ponto de venda ou de publicidade. Outras parcerias são associações de desenvolvimento industrial. A classeira imobiliária e a APIMA estão envolvidas com várias empresas e pretendem a inovação e o desenho aplicado ao imobiliário. Portanto, é mesmo o nosso perfil é aquilo que queremos fazer. Fundações e fabulados. Pronto, Globo Banking, Fundação Madeu Dias, Fundações ligadas ao desenvolvimento tecnológico. Fabulados, com parcerias estratégicas para inicialmente não adquirirmos todo o material que é necessário que é um fabulado que apresenta inicialmente. Portanto, vamos começar pequenos, vamos procurar e fazer uma estratégia direcionada para os alunos e aquilo que podemos. Agora, a nossa relação com os clientes, para já os alunos, é a proximidade. Porque estamos na faculdade, porque estamos na faculdade, estamos pisos acima das salas de aula, portanto, é o ideal para este tipo de estrutura. E o banqueiro está presente na vida dos alunos através de quê? Palestras, workshops, open days e fazer do espaço uma zona de estúdio e de co-working e as suas casas que a malta jovem gosta. Pronto, e este o projeto do Banque para a Focada de Belo Horizonte. Obrigado.